Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse um vídeo aqui no canal Corre, já curte o vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui E corre me seguir lá no Instagram que é arroba lupradocunhablog Ai, chegou, enfim, o Natal, gente Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo Natal, acho que é o melhor mês assim do ano É o mês que faz a gente refletir, ser mais gratos, né E como passou rápido, gente, né Dezembro voou, a gente já tá no dia 25 de dezembro Então eu vim aqui, um vídeo rápido, mas um vídeo cheio de amor pra vocês Pra desejar a toda sua família muito amor, paz, felicidade E que vocês possam ter sempre o melhor da vida E o melhor da vida é saúde, sermos gratos e sempre termos fé Essa é uma mensagem de todo o meu coração que eu quero deixar aqui pra vocês Não sei se muitas pessoas vão ver, muitas pessoas vão estar com as suas famílias já Mas que hoje possa representar uma coisa muito especial na sua vida Não sei se esse vídeo vai entre o dia 24 pro dia 25, né No dia 24 mais à noite Ou se vai sair no dia 25 mesmo pela manhã, assim, antes do almoço pra vocês Mas eu quero desejar um ótimo Natal pra todos vocês Queria agradecer mais uma vez por todo o carinho, todo o amor E é isso que eu quero retribuir aqui pra vocês Em poucas palavras mesmo, não é um vídeo muito longo É apenas um vídeo pra falar que eu quero que o Natal de vocês sejam incríveis E que vocês possam ser sempre gratos por tudo E sempre mantenham a fé que é o mais importante, gente Peçam pra que Deus sempre abençoe, né E sejam gratos por tudo que nós temos E é isso, gente Queria muito deixar essa mensagem de carinho aqui pra vocês E que do fundo do meu coração Eu espero que todos vocês estejam muito bem no dia de hoje Eu sou muito apaixonada pelo Natal É um mês que significa muito pra mim É um mês onde eu fico, eu sempre falo Que é um mês que eu fico mais grata É um mês que eu mais agradeço Então isso é muito importante, sabe É o meu coração E eu quero que seja importante no seu também Quero que você sinta todo esse amor Ser grato pela sua família Pela sua saúde Pelas coisas boas E até mesmo, né Pelas coisas não tão boas que aconteceram Mas de alguma forma Elas sempre trazem aprendizados pra gente Então, um pequeno vídeo Apenas para desejar a vocês Um feliz Natal E que vocês estejam e sejam cada vez mais felizes E que todos os próximos Natais Sejam sempre mais maravilhosos E mais especiais possíveis Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui nos próximos vídeos Tchau, tchau